Está sem fé, acreditei estar no meu lugar O mar me levou para onde desejei viver Mas agora eu aprendi a nunca esquecer de onde vim Eu quero estar aqui, correr com meus próprios pés Podemos começar a mudar Como enxergamos as coisas Seu pensamento é pré-julgar, pré-julgar O mundo é bem maior que você E vamos valorizar o que há de bom aqui Esse é o meu lugar Eu quero estar aqui E saber o que a vida vai me dar Vai estar aqui Pois esse é o meu lugar E nem gravar a minha história Dia por dia Lutar até o fim Até o fim Não podemos nos deixar vencer Por coisas superficiais As minhas raízes não me deixam Seguir sem rumo ou direção E vamos valorizar o que há de bom aqui Esse é o meu lugar Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui E saber o que a vida vai me dar Para estar aqui Pois esse é o meu lugar E nem gravar a minha história E nem gravar a minha história Dia por dia Lutar até o fim Até o fim Talvez se eu perdoasse mais Minha vida Teria mais valor No final das contas Somos todos iguais Perante alguma força Que entregue a paz O meu lugar E como Eu só quero cantar Eu quero estar aqui E saber o que a vida vai me dar Esse é o meu lugar Eu quero estar aqui Eu quero estar aqui E nem gravar a minha história Dia após dia Lutar até o fim Lutar até o fim E nem gravar a minha história